Dicas e remédios para um cabelo comprido e saudável O óleo de argã serve para nutrir tanto o cabelo seco quanto o oleoso. Ele proporciona brilho e repara os fios, da raiz até as pontas. O cabelo comprido tem sido uma tendência da moda nos últimos anos. Ele é um dos atributos mais importantes que uma mulher pode ter, já que lhe proporciona segurança e dá um toque feminino e atraente que todas querem possuir. Quando se trata de deixá-lo crescer, é um pouco complicado, já que nem todas as pessoas possuem esse mesmo tipo de cabelo e tampouco têm a mesma quantidade de nutrientes, para que ele cresça rapidamente na medida desejada. Por isso, a maioria das vezes, as mulheres recorrem a tratamentos químicos. Que sempre acabam por maltratar o cabelo, ou, pior ainda, o quebram e alteram seu crescimento natural de tal forma, que ele simplesmente não cresce mais. Outra das soluções mais comuns, é ir ao cabeleireiro mais próximo para cortá-lo, mas este sempre acaba por cortar demais, ou retardar o seu crescimento, já que sempre o mantém no mesmo ponto, ou até pior do que estava antes. Como solucionar este problema? O melhor que podemos fazer, para ter um cabelo comprido e saudável com fios brilhantes, é recorrer aos remédios e máscaras naturais, que sempre são eficazes neste tipo de situação. Além disso, assim você não corre o risco de poder ter alguma reação alérgica, ou de que o seu cabelo se danifique irreversivelmente. No entanto, nunca dê mais recomendar que você faça um teste no pescoço antes de aplicar um produto no cabelo, só para ter certeza absoluta de que ele não irá desencadear efeitos nocivos. Assim, há muitos tratamentos caseiros, mas são poucos os que garantem resultados eficazes. Por isso, neste artigo daremos algumas dicas, e falaremos sobre remédios que funcionam, e que podem oferecer resultados em pouco tempo. Tinta de feijões com vinho branco Ingredientes 1 barra 2 copo de feijão, 225 gramas, 1 copo de água, 250 mililitros, 1 barra 2 copo de vinho branco, 250 mililitros, Como fazer? Primeiramente, coloque o meio copo de feijão, para ferver com o copo de água. Quando ela ficar totalmente vermelha, adicione o meio copo de vinho branco, e deixe esfriar somente por 15 minutos. Em seguida, aplique a mistura no cabelo, e deixe agir por outros 15 minutos. Você pode usar um vaporizador, para que o remédio penetre melhor. Passado este tempo, enxague o cabelo com um shampoo sem sal, e aplique condicionador. Por fim, repita esta rotina a cada 8 dias, e você obterá resultados muito bons em pouco tempo. Shampoo com pílulas anticoncepcionais e óleo de alecrim, para manter o cabelo comprido e saudável. Este remédio caseiro é bastante eficaz, e não é necessário gastar muito com ele. Ingredientes Uma cartela de pílulas anticoncepcionais não as de emergência, as que são tomadas continuamente todo mês, e triture 11 pílulas, até que elas se transformem totalmente em um pó. Misture o pó obtido com seu shampoo habitual, e, em seguida, acrescente também uma colher de óleo de um alecrim. Misture tudo muito bem, até que os novos ingredientes se dissolvam completamente. Por fim, lave o cabelo com essa mistura todos os dias, e não se esqueça do condicionador. Depois de duas semanas, você vai notar os resultados. Shampoo de cebola Este remédio caseiro pode até parecer estranho, mas é muito eficaz, especialmente para o crescimento dos fios. Ingredientes 1 cebola roxa shampoo Como fazer? Primeiramente, pegue uma cebola roxa e corte-a em rodelas. Em seguida, acrescente ao seu shampoo duas das rodelas de cebola e deixe-as fermentando durante oito dias. Por fim, aplique essa mistura todos os dias, em seguido do condicionador. Este remédio fará, deixará seu cabelo comprido muito mais rápido, além de proporcionar brilho e suavidade. Coquetel de óleos Ingredientes 1 ou 2 colheres de óleo de argam, 18 barra 36 mililitros, 1 ou 2 colheres de óleo de coco, 18 barra 36 mililitros, 1 ou 2 colheres de óleo de amêndoas, 18 barra 36 mililitros. Como fazer? Primeiramente, coloque os três óleos em um mesmo recipiente. Em seguida, misture e aplique na raiz do cabelo. Massageie suavemente durante cinco minutos usando a ponta dos dedos, até que o coquetel de óleo seja totalmente distribuído. Use um vaporizador de alumínio, para que o remédio seja ativado com o calor, e deixe agindo entre 10 e 15 minutos. Lave muito bem o cabelo usando seu shampoo habitual, de preferência sem sal, e não se esqueça do condicionador. Por fim, aplique esta mistura todos os dias durante uma semana, antes de dormir, e irá obter resultados maravilhosos. Você pode repetir este processo todo mês, para ter um cabelo comprido e saudável. Não corte o cabelo. O cabelo geralmente cresce somente um centímetro por mês. O mito de que você deve cortar o cabelo todo mês, para que ele cresça não tem fundamento, pois a única coisa, que você estará fazendo, é cortar o único centímetro, que ele cresceu no mês, e possivelmente, ainda mais que isso. Por isso, não corte o cabelo, para que possa ver os resultados. Tchau, tchau.